5, 2.70, vamos lá, verra. Então toma! Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Chicastu. Tamo aqui na conta dele, guys. É o TH. Vamos depositar pra ele aqui, usando o cupom PROFIT 100 dólares. 100 dólares vai virar 130 e a gente vai tentar ganhar pra ele, a princípio, uma luva. Ou a gente tenta montar um inventáriozinho legal pra ele, velho. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. Depositei aqui pra ele 100 dólares via o SDT. Aí 100 dólares vai entrar 133, que é 30% do cupom PROFIT mais 3% pelo pagamento via criptomoeda. Aí agora é só esperar entrar. Ó, ele tem uma AK legal. Temática vermelha. Uh, calmou, calmou. Ele tem um kit bem foda. Ele já tem faca, ele já tem luva. Mano, essa AK dá pra melhorar pra uma Bloodsport. Uma M4 vermelha, uma Alp vermelha. Aí entrou a grana. Uma WP vermelha legal. Uma Alp Headline, uma Alp Wildfire. A Wildfire? Bora, vamos querer. 1,50, 1% de chance e fé. Quero que pague ela no bônus. Quero que pague ela no bônus. Saulo, peguei uma Alp Chrome semana passada na estratégia de 3 DOL pra 50. Então vamos botar aqui 3 DOL então. Opa. Paga, legal. Estratégia do 3% já começou pagando. A gente depositou 100 DOL, ganhamos 33 DOL de bônus. Já ganhamos 60, ainda temos 102. Legal, então ela veio só com bônus. Agora quero uma M4A1S vermelha. Legal. Mano, uma Cyrex. Uma Cyrex é forte, mano. Aí. Back to back? Uh. Se pagar mais essa Cyrex, a gente já pagou o valor depositado e depois a gente vai tentar correr pro abraço. Freia. 919. O que é que vinha essa daqui? Nossa, 94. Começou pra ficar perigoso. Aquele 94 tinha que ter pago. 97. Eu quero muito aquela KBLod Sport pra ele, então eu vou esse 50 DOL final nela. KBLod Sport vai ficar insana nesse kit dele. Caralho, tá 120 DOL. 5, 2.70. Vamos lá. Ferra. Então toma! O timing perfeito! Tá lá, velho. Tá lá, tá lá, tá lá. Legal. Legal, 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 legal. Então ganhamos a AWP Wildfire pra ele. Ganhamos uma KBLod Sport. Temos 46 DOL ainda. Será que essa Cyrix não quer vir também? Mano, eu acho que essa daqui é FT, mano. De 28. É FT, FT já fica legal. Vamos nela. Só que aí a gente tem mais tentativas. Vamos querer. Porque aqui na questão Profit, ele já tá Giant. Já tá Gigante. Nossa, mas que good eu ter aumentado pra cá no momento certo, velho. É muito bom quando isso acontece. E é só mais essa Cyrix que já tá linda. A gente vai ter concluído o nosso objetivo. É o chamado inventário de baixo custo. Não, o inventário dele tá caro. Pô, essa AK que eu peguei pra ele é uns 600 reais, velho. A AWP é mais uns 300 e lá vai pedrada. Tive essa M4 aqui, mais uns 150 é o inventário carinho, mano. Ó, 812 reais e 357 reais, tá? Agora eu tô no dream aqui de pagar essa M4 aqui também, velho. Essa Cyrix tá zicada. 94, tive uma chance. 53, vou dar-lhe o tiro. 14%. É, a M4 nós não conseguimos. 82, a gente precisava do 85. Mas tá lá, velho. Olha só, a K-Blood Sport, 816. Essa AK tá valorizando. E a AWP 357. Ganhamos pra ele 1173 reais. Eu depositei pra ele 100 dólares. Isso dá 563 reais, mano. Vou colocar agora aqui 1173 reais em dólar. 208 dólares, gente. Mais do que dobrou o valor depositado. Tá legal demais. Parabéns, TH. Acesse gol.net, cupom Profit. 30% de bônus. Vamos inspecionar essa AK que a gente ganhou pra ele lá dentro. Que gosto é real. Sim, mano. Na moral mesmo, essa AK é top 3 beleza, né? Top 3 AK, beleza do jogo. Ela é fácil. É muito forte. Ela veio 0.30, o float dela. Field test. E olha que a gente escolheu a mais barata lá do CSG.net, né? Essa AK é meme? Oxe. Essa AK é fortíssima, irmão. Vamos lá. Me fala uma AK pra inventário vermelho melhor que essa. A Headline? Tá de sacanagem comigo? Vocês real acham a Headline mais bonita que ela? E aqui também uma AWP. Fogo selvagem. A AWP veio com float 0.40. Não veio tão legal. A AK veio legal. A AWP não veio tão legal assim. Mas já dá uma agregada também, né? Já dá uma agregada. Foi um profite mais sincero, né? Normalmente a gente tenta fazer uns conteúdos. E normalmente a galera que entra aí no CSG.net não faz. A gente deposita 100 dólares e tenta buscar 800. Que é um conteúdo muito louco, tá ligado? Então hoje a gente fez um conteúdo um pouco mais consciente. Vimos aqui meio que a necessidade no Invi dele. Se o cara deposita 100 dólares aqui, vira 130. Tem a galera que é muito doida e vai no tipo... Ah, eu vou tentar 700. Mas a maioria da galera vem... Ah, quero pegar primeiro uma skinzinha de 50. Ah, agora eu vou tentar uma skinzinha de 60. Ah, agora eu vou tentar uma skinzinha de 70. E assim vai indo, tá ligado? Não foi aquele negócio que a gente já chegou. Olha lá, guys. E deixa aí nos comentários desse vídeo qual seria a melhor AK para um kit vermelho. Alguns do chat falaram que é essa Patrocínios mesmo. Alguns falaram que é aquela Headline. Mas eu acho que essa AK Patrocínios é a melhor escolha, sendo bem sincero. Tamo junto, meus vinhos. Um beijo. E fui. Tchau, tchau.